Várias lavouras de soja estão atualmente vazias, pois a safra plantada no final de setembro já foi colhida e está sendo recebida pelas cooperativas. Além disso, as cooperativas também estão recebendo parte da colheita de feijão que foi plantado para ser colhido entre dezembro e janeiro. O feijão foi uma cultura que eu acho que mais sofreu, porque foi plantado o feijão para colher agora em dezembro e janeiro e aí deu essas precipitações de chuva muito elevadas, aí a grande parte do feijão morreu, quem colheu, colheu muito mal, muito pouco e alguns produtores ainda destruíram a lavoura. Terminando então a safra do feijão, nós começamos agora no dia 2 de janeiro a recebermos soja. A primeira soja agora é muito variável. Tem lavouras que o produtor está colhendo 180, 190, como tem produtores também colhendo 120, 130. Então ela está onerando muito conforme o clima. Se teve um lugar que choveu demais, pegou muita chuva, aí ele acabou perdendo. Outros lugares que a chuva foi mais gradual, está se colhendo bem. Ainda não há dados em relação à área colhida, afinal, nesta época do ano, os trabalhos continuam. No entanto, de acordo com o Deral, no Paraná, o plantio de soja chega a quase 6 milhões de hectares. Segundo Nédio Tonos, diretor de operações da Cooper Tradição, tanto o feijão quanto a soja apresentam uma qualidade melhor em comparação ao ano anterior. No entanto, as perspectivas de mercado futuro para a soja não são tão favoráveis. A soja está complicada. A soja, nem um produtor, nem nós, que estamos no comércio, nós imaginaríamos que a soja estaria nessa faixa de 110, 108, 110 hoje. Todo produtor não imaginaria que ele iria vender o soja a menos de 150 reais. Então, eu acho que vai ser muito difícil o nosso produtor conseguir fechar a conta. Enquanto as projeções para o mercado da soja são pessimistas, o panorama para o feijão é bastante promissor. Eu acho que vai ser recorde o plantio de feijão agora, porque hoje o preço do feijão, ele nunca esteve tão elevado. Nós falamos hoje num feijão preto de 380 até 400 reais. O feijão carioca, 350. Então, o produtor, ele está tirando soja, tirando milho e plantando feijão. Eu acho que nós vamos ter uma super safra de feijão. E com certeza, como a oferta vai ser maior, o preço também não vai se manter nos patamares que está hoje, né? A colheita de milho tem início nesta semana. O diretor da cooperativa agropecuária compartilha as expectativas em relação ao recebimento do milho. A expectativa é muito grande também, porque lá no início teve muita inserção de cigarinha. Aí, posterior à cigarinha, onde o produtor controlou, teve uma alta quantidade de chuva. Então, as doenças começaram a pegar, especialmente a bacteriose, né? Então, o produtor está com muita expectativa agora na colheita. Não sabemos ainda a certeza qual é que vai ser a produtividade. Espera-se que seja uma produtividade boa.